Como ter sucesso na vida? Você quer ter sucesso na sua vida? Você quer ser bem sucedido em tudo que você quiser? Você quer ser bem sucedido na sua vida profissional, financeira? Você quer ter uma família abençoada? Quer morar em uma casa boa? Quer ter uma boa fonte de renda? Você quer poder viajar para onde você quiser? Ter independência financeira, liberdade financeira? Você quer ter sucesso na vida? Então acompanhe essa série de vídeos que eu estou fazendo, baseado no livro Sucesso não ocorre por acaso. Eu já li várias vezes e decidi compartilhar com vocês. Essa é a aula número 2. Na aula número 1 eu expliquei o que é o sucesso. Na aula número 2 eu vou falar sobre a primeira lei do sucesso, a lei básica do sucesso, que é aprender com o universo. Você pode aprender com o universo, você pode aprender durante a sua vida toda e você vai aprendendo com o tempo. Ou você pode pegar atalhos e aprender com o universo. O que é aprender com o universo? É você aprender com pessoas que conseguiram ter sucesso. Isso é aprender com o universo. Olha só o que a lei básica do universo, o número 1, fala. Aprender com o universo. O tempo é o mais persistente dos mestres, só que infelizmente termina matando todos os seus exercícios. Você pode escolher aprender com o tempo, errando, acertando, que também é muito bom, faz parte da vida. Você erra, você acerta, você vai aprendendo. Isso é natural, é natural do ser humano errar, aprender. Os erros nos ensinam muito mais do que os nossos acertos. Você pode ter somente o tempo como mestre, foi o que eu falei, errando, aprendendo, errando, aprendendo, quebrando a cabeça, tropeça, levanta. E isso faz parte da vida. Você pode ter somente o tempo como mestre e sofrer as consequências da demora. Você pode demorar a vida toda para conseguir esse sucesso, aprendendo com o próprio tempo, com seus erros, seus acertos. Ou você pode acelerar o processo utilizando a experiência alheia. Essa é a lei básica do sucesso número 1. Aprender com a experiência alheia. Aprender com o universo. Aprender com quem conseguiu, com quem chegou aonde você quer chegar. Aprender com quem teve sucesso. É isso que eu fiz. Aprendi com pessoas que fizeram sucesso. Através de processos de mentoria, de livros, de vídeos como esse que eu estou fazendo para você. E agora o que eu estou fazendo? Eu estou repassando o que eu aprendi para ajudar outras pessoas. Então, eu escolhi acelerar o processo utilizando a experiência alheia, lendo livros como esse, vendo vídeos parecidos com esse que eu estou fazendo aqui, assistindo mentorias. E estou repassando isso. Então, mais uma vez, você pode ter somente o tempo como mestre e sofrer as consequências adivinhas da demora desse aprendizado, você errando, aprendendo, errando, aprendendo. Ou você pode acelerar o processo utilizando a experiência alheia. Como é que eu vou utilizar a experiência alheia, professor? Lendo livros, vendo vídeos, assistindo palestras. O mestre dos mestres é sem dúvida o próprio universo. Se você conseguir incorporar na sua estrutura psicológica as leis universais, sucesso e sabedoria serão algumas das consequências. Olha só. O mestre dos mestres é o universo. Se você conseguir incorporar na sua estrutura as leis universais do sucesso, que eu vou falar todas aqui, que estão nesse livro. Sucesso e sabedoria serão algumas das consequências que vão seguir você. Você quer ter sucesso? Você quer ter sabedoria? Se você está assistindo esse vídeo aqui, é o que você quer. Aprenda com o universo. Use a experiência alheia. Aprenda com quem conseguiu ter sucesso. Admira as pessoas que são bem-sucedidas. Respeite as pessoas bem-sucedidas. Que elas vão te ensinar o caminho das pedras, o pulo do gato. Existem os atalhos. E o atalho vai ser aprendido com essas pessoas que conseguiram sucesso. O universo é pura inteligência. Ordenado, incapaz de ser criado sozinho. Regido por leis imutáveis e soberanas. Essas leis são absolutas. E se você seguir as leis universais, a primeira é aprender com o universo, você vai ter sucesso. Então, a primeira lei do universo é aprenda com a experiência alheia. Escute pessoas bem-sucedidas. Ouça pessoas bem-sucedidas. Voe com águias. Voe alto com águias. Seja um leão. Seja forte como um leão. Voe alto com águias. Não ande com galinha. Não espere ter sucesso conversando com pessoas que só pensam em fracasso. Não espere ter sucesso com pessoas que só pensam negativo. Entre em contato, em sintonia com pessoas que pensam positivo, que querem ter sucesso na vida. Pessoas que têm uma mente rica. Um espírito rico. Pessoas generosas, pessoas de bem. Aprenda com essas pessoas. Busque aprender com pessoas que têm sucesso. Pessoas bem-sucedidas. Leia bons livros. Faça bons cursos. Invista em desenvolvimento pessoal. Aprenda com o universo. Essa é a lei número um. A lei do sucesso número um. Aprenda com o universo. Aprenda com a experiência alheia. Tenha bons mentores. Leia bons livros. Invista em você. Porque atrás de você tem uma esposa, tem um filho, tem uma família, tem uma mãe que precisam de você. Precisam que você tenha sucesso. Ah, mas eu não quero ser rico. Você precisa ser rico para você poder ajudar outras pessoas. Você precisa ter sucesso para você servir de inspiração para outras pessoas. Não seja egoísta. Não seja egoísta. Você precisa prosperar. Não é questão de escolher, não. Você precisa para que você sirva de exemplo para outras pessoas. E você possa ajudar também outras pessoas. Porque existe uma gama de pessoas que precisam de você. E se você não prosperar, não tiver sucesso, você vai estar sendo omisso. Sucesso é conseguir aquilo que você quer. Aprenda com o universo. Aprenda com a experiência alheia. Deus abençoe abundantemente sua casa, seu lar, sua família. Que você venha prosperar aqui na Terra. Porque a prosperidade, ela é natural. Escuta bem. Ela é dom de Deus. Não tem escolha. É prosperar ou prosperar. Você nasceu para prosperar. Aula número 2. Um abraço. E até a próxima hora.